Bom dia, são seis e meia da manhã, temos uma consulta no hospital na Ilha da Madeira com o nosso menino. Vamos agora no avião às oito e meia e farei este vídeo a descrever o que é que vai acontecer ao longo do dia nesta deslocação. Chegamos cá à Madeira por volta de as nove e chegamos ao hospital depois do transporte com o senhor muito simpático e é verdade, por volta de as nove e meia. Mas nem sequer uma cadeirinha para o bebé tenha, por isso a nível de segurança é péssimo, porque não venha começar a prever essa situação. Estamos com a consulta às 11h30. O nosso bebezinho, que reche, ele agora conseguiu adormecer, mas até lá é complicado para dar a refeição e dar isso tudo aqui no hospital. Meio dia e meia agora e conseguimos acabar. Entretanto, perguntamos se tínhamos transporte para o Fonchal, mas não. Teremos que ir de táxi, porque disseram que nem foi requisitado no centro do Porto Santo. Mas pronto, o importante aqui é que fomos bem atendidos, o serviço nesse sentido trabalhou bem e pronto, agora vamos até o Fonchal para fazer tempo, porque o nosso avião é só às 18h30. Acabamos de almoçar agora, pegamos a conta, pedimos o recíproco para depois entregar o resto dos documentos. Já sabemos que vamos aguardar uns anos, à espera desse reembolso. De resto, vamos continuar aqui no centro do Fonchal até às 4h e depois então ir ao Bordinho para irmos até o aeroporto. Vamos aproveitar e vamos ali ao Plaza, que é o centro comercial, por quatro fraldas, porque isto, como vocês sabem, não há qualquer sítio que se pode mudar uma fralda assim mais comodamente ao bebê. E ainda bem que temos estas alternativas, como aqui no centro comercial de Plaza, para trocarmos as fraldas ao nosso bebê. São agora 3h da tarde, o dia já vai longo, desde as 6h30 da manhã. O tempo hoje está bom, se fosse ontem ou durante a última semana, íamos apanhar chuva. Uma situação é quando vimos de férias e só passa férias quem pode, agora quando são estas necessidades primárias, continuo a dizer que era importante nós podermos ter outras condições. São quase 4h, já estamos aqui perto do Bordinho para apanhar o transporte para o aeroporto, para concluir esta nossa deslocação aqui à Ilha da Madeira, para uma consulta no hospital. Já chegamos ao aeroporto, já fizemos o check-in, vamos embarcar às 6h30 para o Porto Santo. Tem sido uma longa caminhada, cansativa é verdade, mas logo estamos na nossa Ilha Maravilhosa. Até lá vamos aguardar mais um pouco e esperar que não haja atrasos da Binter, porque ultimamente até isso tem sido um transtorno para nós residentes, mas também para quem nos visita. Agora sim, em casa. Já falei sobre isto. Ir a uma consulta só por si já é cansativo. Acordar às 6h30 da manhã, apanhar o avião às 8h30, chegar ao hospital como cheguei, estar 3 horas no hospital à espera com o bebê, sair do hospital e ir para onde podermos ir, porque depois também com o bebê nós precisamos de certas condições, não é? Vamos ficar no bebê e andar da forma que nós andamos como queremos. É uma coisa que idosos, não é? Idosos, doentes, com doenças graves, falta um espaço, vou voltar a dizer e frisar, falta um espaço para estas situações, porque nós somos do Porto Santo. É verdade que algumas coisas melhoraram e eu até sou suspeito em dizer isto, mas sou responsável também por isso, porque em 2017 levei uma lista de várias sugestões ao secretário da saúde, neste caso o Dr. Pedro Ramos, e delas várias foram postas em prática, mas continuamos ainda com muitas lacunas, então esta situação mesmo da falta de cadeirinha do bebê, depois de termos pedido, pá, acho que não há justificação, e ainda bem que agora conseguem ir os dois pais, dois acompanhantes, também foi uma luta nossa, sou responsável também por esta situação, não tenho dúvidas nenhumas, mas com a logística toda e o que temos que levar, se pedirem para nós levarmos também a cadeirinha do bebê, quase mais valia trazerem o hospital ao Porto Santo. Penso que não haverá muitos sítios em Portugal, com esta situação em que vemos uma consulta e podemos não regressar nesse mesmo dia, devido aos ventos e ao mau tempo, e o avião podia não ter vento, agora imaginem o que é que temos que levar para um bebê, estamos a falar de uma consulta, não de uma urgência, não de uma cirurgia, por isso tudo isto tem que ser mais simples, tem que ser menos burocrático, porque também somos madeirenses, somos portugueses, e eu acredito que haja pessoas também que vivem no interior do país com uma situação idêntica, mas é aí que anda um tem que lutar pelos seus direitos. Obrigado por este momento, não se esqueçam, porto santo sempre, o Gnobro, que obrigado.